Você vai conhecer agora as histórias de mulheres que engravidaram até depois da idade indicada e enfrentaram as dificuldades e os medos de complicações na gestação. No finalzinho de 2010 eu conheci o crack. Conhecendo o crack aí foi meu fim. Eu me separei em 2011, em 2012 eu já me vi na rua me prostituindo, usando droga direta, abandonei casa, filhos, vendi tudo que eu tinha para usar droga. E aí, já bem no final, engravidei da Emanuele. Boa parte da gestação foi vivida na rua, sem nenhum acompanhamento médico. Quando eu dava aquele momento de lucidez, eu pensava, eu tinha saudades da minha casa, de ter uma alimentação saudável, de poder comprar uma roupa para Emanuele, para o bebê, sabe? Mas isso também não fazia diferença, porque quando você está no mundo ali da droga, nada importa. O que importa é você ter a droga. As drogas acentuam consideravelmente a questão do risco sobre a gravidez e também sobre a condição da criança. Aos sete meses de gravidez, ela decidiu ir para uma clínica de recuperação. Uma tentativa de deixar o vício. A ideia era parar de usar o crack durante os últimos dois meses de gestação. Eu não tinha tratamento nenhum. Eu não tinha alimentação nenhuma. Você usava droga? Usava droga dia e noite, dia e noite, dia e noite. E assim, sentia ela mexer. E assim, para... Não, nada motivava a parar. Nada. No primeiro dia na clínica, Sabrina fez alguns exames para saber como estava o bebê. A boa notícia veio logo. Era uma menina. O sonho de Sabrina começava a se tornar realidade. Mas em seguida, outra surpresa. Na primeira consulta de pleno natal, já os sete meses, meus exames deu, né? HIV positivo. Deu HIV positivo. Então, assim, naquele momento eu pensei que eu não fosse conseguir. Mas, assim, Deus foi muito bom comigo. Porque, assim, acho que a Emanuele, né, que é o milagre de Deus, foi a força que eu tive. Com AIDS e ainda dependente da droga, a preocupação de Sabrina naquele momento era transmitir a doença para a filha. Os médicos falaram assim, se eu tivesse feito o pleno natal desde o começo, 99,9% de chance dela não ter nada. Quando foi para a Emanuele nascer, veio todas as complicações. Porque, como eu não tinha feito o pleno natal desde o começo, eu precisava de fazer cesariana, não podia amamentar, né? Então, tudo por culpa do vírus, para não pegar nela. Então, aí, a gente, foi as consultas muito rápido, porque não tinha mais tempo, né? É um milagre. É dessa forma que Sabrina explica a filha de sete meses ser 100% saudável. Ela já fez três cargas virais, graças a Deus não deu nada. Ela faz o acompanhamento, né? E, assim, ela, graças a Deus, ela é completamente saudável. Milagre, né? A Manu é um milagre de Deus. Rubiana já é mãe de um casal e está grávida de novo, com cinco meses. Mas, junto com a alegria de ter mais um filho, veio uma preocupação. Com 13 semanas de gravidez, um exame de rotina mostrou uma alteração, que pode indicar uma anomalia. Existe um risco de anomalias, que são a síndrome de Down, que é uma delas. E tem outros riscos, que a criança pode não nascer, o feto pode falecer no ventre, ou, no caso, nascer e ficar, no mínimo, só um ano. Além de um exame de sangue muito caro e feito só no exterior, a alternativa para confirmar uma possível anomalia seria um outro exame feito aqui mesmo. Mas, nesse caso, o procedimento coloca a vida do bebê em risco. Esse risco de aborto eu não quero correr. É o risco que eu prefiro esperar nascer para verificar se realmente vai ter essas síndromes. Quando você está mais nova, você tem mais energia, né? Você é mais ativo. E, mais velho, você perde um pouco essa vitalidade. Mas, só, também. Mas, se você fizer atividade física, as coisinhas, acho que se alimentar direito... A gente está tentando gravar, filho. É, o dia a dia da Daphne é assim mesmo, agitado. Os filhos querem atenção o tempo todo. Aos 45 anos, ela é mãe de sete meninos. Isso mesmo. O mais velho tem 26 anos. E o caçula, sete meses. Cada gravidez é diferente. Nenhuma gravidez aqui foi igual. Teve gravidez que eu senti enjoo de tudo, até o fim. Teve gravidez que eu não senti enjoo de nada, não senti nada. Três partos foram depois dos 40 anos. Apesar da idade, ela não teve nenhuma complicação mais séria durante as gestações. Apenas o parto do Tiago, de três anos, teve de ser feito às pressas. Eu fui para a consulta, fiz uma ecografia no dia da consulta e não tinha mais líquido amniótico. O médico alerta que a idade da mulher pode, sim, influenciar na saúde da mãe e do bebê. O ideal é que ela não tenha menos de 16 anos e não tenha mais de 35 anos. Por que mais de 35 anos? Porque começam também a aparecer outras doenças. Quer dizer, você depois de 35 anos, começa a ter mais pressão alta. Os órgãos dela já não têm a mesma elasticidade que tem antes. Então, isso traz uma série de complicações que acontecem menos com a mulher com 25 anos. Apesar disso, nos últimos 10 anos, o número de mulheres que engravidou depois dos 40 aumentou quase 20%. O fenômeno parece mesmo ser irreversível. O motivo, segundo os especialistas, são as mudanças sociais e a priorização da carreira profissional. Esse não foi o caso da Daphne. Ela já é concursada há anos e apoia as mulheres que fazem essa opção de ter os filhos mais tarde. Mas ela alerta. A energia nessa idade já não é mais a mesma. Antes tinha uma pique, né? Agora, às vezes, vai só na raça mesmo. O Repórter Justiça termina agora. Mas você pode assistir os nossos programas na internet. O canal é tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um assunto do seu interesse. Tchau! 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 Tchau!